Brutal e real. Prepare-se para acompanhar os episódios inéditos da série da Record TV. Depois da morte de Saul, seu filho, Isbosset, foi aclamado rei de Israel. Mas outro homem já era o escolhido de Deus para assumir a função. Nós dois sabemos que Davi é a melhor opção para ser rei de Israel agora. Todo mundo contra mim. Terça, oito e meia da noite. Na estreia da nova temporada. Você vai ver um povo dividido. Reage. Já passou da hora de você agir com um verdadeiro rei. E a luta de Davi para unificar toda a nação. Iliab, você consegue marcar uma audiência para eu falar com Abel? Reis. Vai ser bom. No reino que Deus te confiou. E aí E aí E aí